Música Daí galera, Shift novamente na área, a gente vem com o terceiro game entre os jogadores Team vs Northern Peak, placar até o momento de 1 a 1 A gente tem aqui a situação que já aconteceu em outros games do campeonato Que a partida galera já está andando entre os dois jogadores Então o record game começa com 21 minutos apenas O jogador Northern Peak joga então de Franks vs Aztecas Team galera Então esse mapa, ele tem poucas concentrações de wood em vários pontos do mapa Que são muito divididas e assim também como a gente pode conferir galera O spot de gold rico, muito gold e também de pedra mais escassa A gente pode conferir então que o mar galera é todo do team Que joga de Aztecas, ele está sofrendo agora um flush por terra Então aqui do jogador Northern Peak com Franks A gente pode conferir que então a economia por enquanto no momento do Northern Peak é mais tranquila E a do team é um pouco mais forte galera Então vamos acompanhar galera na visão do jogador Aztecas O favorito com maior ranking na visão do team Tentando galera finalizar então aqui a primeira O jogo da terceira fase do torneio buscando uma vaga na semifinal galera Então a gente vai conferindo aqui inicialmente A gente pode conferir que teve inclusive um muro bem feito aqui Nas construções do jogador team E aqui ele galera está priorizando toda a parte de arquearia E inclusive ele está fazendo ronda Para evitar que entre ali galera Tome conta do mar E a gente pode ver que então é um flush galera do Northern Peak Mas tem muitas, muitas torres defensivas Referente galera ao team Ele tem uma defesa sólida aqui Se você não sabe o team é um jogador muito forte na defesa galera Ele é um jogador que tem boa reputação na defesa Agora a gente pode conferir lá então Agora ele vai clicar galera para ir dar de castelo E ele começa a sofrer então aqui um revés de torres galera Só que essa torre ficou muito próxima E aí ele, o jogador não vai poder fazer Ali Muito avançado A gente vai conferir o detalhe interessante aqui Que o jogador team está se mantendo galera Bem nas pescas Cop 71 contra 60 então do seu jogador A gente pode conferir uns arqueiros galera aqui Fazendo a ronda por fora Para tentar então um ataque lá A economia do team galera é sólida Ele tem muito controle econômico É um dos melhores jogadores na questão defensiva No Age of Empires 2 na minha opinião Eu já vi o jogo defensivo dele muito bom Um jogador excelente no sistema de defesa galera E o Peak aqui pegando pesado Na questão galera de Flush Aqui então agora Mais uma torre defensiva A gente pode conferir que o Peak galera tem muito arque Skir Tem um mix muito bom aqui Tá complicando aqui então Aqui galera inclusive é a construção daquela torre Tá tirando muito view ali galera Do jogador Só que ali Acabou perdendo muita coisa ali O seu jogador adversário Ele tem agora O Azteca Sobe Para castelo E começa então a fazer pessoal agora ali Um workshop Também com barracas Tentando pegar ali até O Peak tá tentando galera Pegar até galeão A gente pode conferir uns arqueiros aqui Uns cross galera Do jogador team Fazendo então galera aqui mais um centro Vamos conferir aqui para a direita Fazendo galera então aqui Agora uma RAM galera Uma RAM ali Uma Batering Run Para tentar quebrar Só que é Eu acho que ele vai conseguir galera Quebrar aqui a torre Resiste muito a flecha Essa galera A RAM Vamos conferir aqui Ele vai quebrar Vem mais uma outra RAM Como o Azteca não tem Nenhum Azteca galera Não tem nenhum cavalo Nem nada do gênero Dificulta ali então A defesa Muitas torres dos dois players É uma É um jogo galera Que se define em torres defensivas mesmo E não é pouca É muita A gente pode conferir então galera Que o jogador adversário Inclusive está na feudal ainda Agora o Peak clica Para Para Castle Age E ele vai tentar então ali Fazer galera Cavalos Eu acho que ele deveria Estar fazendo aquilo lá Agora ele vai largar cavalos Porque ele está fazendo muito ar Que galera Por enquanto aqui Alguns cross Estão girando aqui A base do seu adversário Pontuação Tem maior pop O Azteca com 90 contra 80 Praticamente do jogador Northern Peak Vai pegar galera lá então Alguns Arques Vocês podem ver que O army do jogador ali Adversário é muito bom Galera É bastante coisa O jogador agora Azteca já vai começar a clicar Inclusive Para Imperial galera Ele tem inclusive aqui Muita Eco Team Ele está fazendo uma ligação forte Buscando então Um ponto forte Do jogo do Azteca O jogo na Imperial galera Inclusive ele fez ali então Uma ligação até rápida Entre Como ele tem em pescas Ele está aproveitando bem Galera Essa vantagem A gente pode ver ali Que o jogador Peak já começa a upar Cross E também Skirmishers E agora o Team galera Clica para Imperial Com uma Eco sólida Com uma Eco boa E ele vai fazer então Galera aqui em castelo E barracas aqui Para fazer Eagles galera E não é pouco Que ele vai fazer não Ele tem uma Eco forte Para fazer muito Eagle Vou conferir aqui galera A gente vem conferindo então Agora os primeiros Knights aqui Do Do Jogador pessoal Ali Northern Peak Fazendo aqui a galera Conferência Bastante Arkers Só que aqui Está encrencando Tem castelo Tem de tudo aqui galera O Team O Team está chegando então Na Imperial Ele está fazendo já Alguns Eagles aqui Na defensiva Alguns piques aqui Por enquanto tem Uma população de 110 Contra 90 galera Do seu adversário Muito cavalo Muito cavalo mesmo Aqui do jogador Do jogador Do jogador Franks O jogador Franks Tem bastante cavalo Agora vem Elite Eagles Vou conferir aqui galera Inclusive ele já deve Estar upando aqui Elite Eagle Warrior Só que aqui A questão galera De defesa Referente Aos Franks É boa É uma defesa É uma defesa sólida Ele pode colocar muito Castelo lá Para se defender Galera Os Eagles aqui Vão sofrer muito Ainda para perfurar Ali O seu adversário Conferir aqui Certamente que Talvez o jogador Vai fazer alguma coisa Referente A parte de Castelo Vamos conferir galera Como está a defesa dele Aqui tem uma briga Aqui agora Agora então galera Aqui começa Então tem uma estrutura Mais forte Ofensivamente O Azteca Galera Agora vem para definir Mesmo GG Então galera Assim a gente Tem um vídeo Aqui mais curto Mas que define Então O primeiro semifinalista Do campeonato Com o Team Galera Deu a lógica O jogador que tem Ranking mais alto 2500 O PIC fez uma boa Participação no torneio Sofreu apenas Então ali As derrotas contra o Team Porque ele estava Envituado até Entrar galera Nessa terceira fase Do campeonato Vamos conferir Então o fechamento Aqui Ele tem mais comida Mais madeira E mais gold Então galera É isso aí Caso tenha gostado Do vídeo Comentem Deem um like E até a próxima Tchau 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 Tchau